E aí rapaziada, satisfação to pra ver a Condezinha lá. E aí Léo, como é que você sabe? Com uma ideia aí pra gente ficar milionário parceiro. Contratar um iate, jet ski, um avião. E aí Conde, por que eu to falando com ti meu parceiro? Cheguei, veja essa vida aqui que eu to vendo aqui. É o Pedrinho Conde, é meu filhote. Eu tenho uma música pra gravar com esse moleque Conde, se eu chamar ele, ele gravar é estourar. Cadê? Já liga ele aí já. E aí Pedrinho, meu filhote, to aqui no Condezinha, meu mano. Tá por aí? Traz whisky Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é no Guarujá. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Moleque bem vivido pensando no amanhã. Prepara as minhas coisas partindo pra Mr. Dan. Comei sei lá de baixo e eu sei que superei. Fui levando adiante tudo que eu sempre sonhei. Traz whisky Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é no Guarujá. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Traz whisky Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é no Guarujá. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Moleque bem vivido pensando no amanhã. Prepara a minha mala partindo pra Mr. Dan. Comecei lá de baixo e hoje me superei. Fui levando adiante tudo que eu sempre sonhei. Traz whisky Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é no Guarujá. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Traz whisky Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é no Guarujá. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Só não vale se apegar e nem se apaixonar. Uma noção de tudo o que se pode acontecer. Um novo Mizuno desce da nave pra ver. Pelas cansa impulso, impossível não olhar. Ser absoluto, absoluto e degustar.